Fala mestres e mestras da minha querida Caldeia BR, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o KBR e vamos para uma notícia sobre as apendas que os novas, sim? Como todo mundo já deve estar sabendo, vários japoneses reclamaram das novas apendas que vieram sem o suporte devido. Resumindo, eles deram muito vacilo, se eu não me sincero, eu não sei nem como é que o Kanoa deixou isso passar. Eu ainda acredito que deve haver outros meios de conseguir moedas no futuro, principalmente quando a campanha de 30 milhões de downloads chegar. E lá provavelmente deve ter algum update, já que tem relação a bonds, talvez o bonds vai aumentar a quantidade de moedas que a gente ganha e a gente vai receber o retroativo. Não sei dizer, só sei que foi um vacilo muito grande da parte deles em não mencionar nada sobre meios de conseguir novas moedas. A comunidade japonesa caiu em cima e vocês sabem que o Japão é a fonte principal da clientela deles, é onde a demanda vive. E por mais que essa mecânica seja muito boa para Free-to-Play, para quem não percebeu, Free-to-Play tem uma vantagem estúpida, porque vai conseguir liberar tudo, já que os Low Stars, no geral, todos vão poder ter uma meta infinita, você vai poder conseguir desbloquear tudo. Isso vai levar muito, muito boneco Free-to-Play, principalmente quem tem, sei lá, o Shokamaru 120, level 100, rapaz, o Halako Green. Só que Free-to-Play não vende, Free-to-Play não dá dinheiro. O que vende no FGO é uma coisa simples, os Whales, isso é os Waifus. Então, se você tem uma demanda que você prejudica e tem chance dessa demanda acabar caindo, aí complica, aí complica. Então eles tiveram que melhorar a oferta para os Whales de plantão continuar investindo no jogo, por mais que eles fossem conseguir, eles iam perder. Estava acontecendo um barulho enorme nas redes sociais e caíram em cima deles. Então, teve um ajuste, eles anunciaram que vai haver um ajuste. Eu vou ler aqui com vocês quais foram os ajustes que o Kano colocou para o pessoal conseguir usar. Para quem não está inteirando do que eu estou falando, os Whales, eles colocaram, por exemplo, vamos pegar um Arjuna, Junão, level 120, Golden Full, com todas as apêndices bloqueadas. Por mais que aquela pinza inútil de Berserker exista, os Whales vão querer maximizar os servos deles. Agora você olha para a cara de palhaço desse player ao ver que ele vai ter que esperar um suposto Hates Up, que nunca vai se saber quando vai chegar, porque o servo é limitado, ainda mais, sei lá, Musashi, que é difícil de voltar, por exemplo. Como é que ele vai conseguir destravar as outras moedas? Se ele, sei lá, rodou NP6 para conseguir maximizar tudo e botar no 120. Entendeu como é estúpido, não é? Por isso que os Whales estão reclamando em piso, e é por isso que eles ouviram, por causa dos Whales. Porque o Fruit to Play vai estar... o Fruit to Play está suave na nave, né? O Fruit to Play vai estar ligando para maximizar todas as apêndices? Não, o Fruit to Play está ligando para maximizar todas as apêndices de Lowstar. Mas os Whales, quem compra, quem gera a renda deles, aí eles tiveram que atender, acatar. Com isso, vamos ver quais foram as soluções. Algo que é meio óbvio que aconteceu, mas vamos lá. Sou Konoyoshiki, diretor de desenvolvimento da segunda parte do FGO. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado a você devido à adição de suas habilidades de acréscimos anunciadas, as apêndes skills. Gostaríamos de informar que decidimos tomar as seguintes medidas no futuro. No futuro, não é agora não, tá? Adicionaremos uma função que permite alternar habilidades de apêndes para desbloquear outras habilidades. Resumindo, você poderá desbloquear outras habilidades, no caso, a apêndes skill, enquanto herda o nível de desbloqueio da habilidade de acréscimo desbloqueada. Se você fizer isso, a apêndes skill que você está saindo vai ficar bloqueada e a que você quer será desbloqueada. Resumindo, se eu tenho o mana load, vamos botar um exemplo, o mana load liberado, e eu quero colocar a skill de dano crítico, a apêndes skill de dano crítico, eu vou poder mudar de mana load para a de dano crítico, só que a de mana load vai fechar novamente e vai voltar para o nível 1, você vai perder os materiais. Isso é um ponto negativo, então pense bem, se você for querer realmente fazer isso. E você vai conseguir destravar a de dano crítico, um exemplo. É assim que eles vão fazer. Mais detalhes, obviamente, vai ser informado no futuro. Vamos lá. Restauraremos o moedas de servos usadas para craftar grau, e compensaremos a quantidade de santo grau que poderia ser craftado no ano passado. Isso daqui ficou meio confuso para mim, na segunda parte, mas pelo que eu entendi, até o horário das 6 horas da manhã, de domingo, do dia 4, eles vão restaurar as moedas de servos que foram consumidas para craftar grau. Porque isso é outro problema. Até mesmo para free to play, que vai levar um tempo para recuperar várias moedas dos low stars. Por mais que não demore muito, vai levar um tempinho. Vamos supor que você gastou as moedas do... Sei lá, eu já tenho minha Morgana maximizada, eu vou queimar minhas moedas dela, e é isso. O cara, é surreal? Você usou a moeda da Morgana para craftar grau, porque você queria grau. Aí como é que fica? Como é que o cara vai ver o futuro que ia ter mais apêndice? É isso que eles erraram. É nisso que eles erraram. E eu realmente estou perplexo, porque é algo realmente muito óbvio. O Fate's Grand Order não é um jogo que não prioriza a unidade de servo, no caso o servo, que o boneco que o player tem. Ele prioriza isso. Ele prioriza muito. Tanto que você pode maximizar o seu boneco através do level 100, 120. Você pode colocar gold em full, você pode colocar patinhas de full, você pode colocar command code, você pode colocar as append skills. Você pode investir muito no boneco que ama. Ele não é igual os outros gachas aí, principalmente os populares hoje, que está ali o boneco e todo mundo tem o mesmo boneco. Foda-se. Ah, o Maximizei é legal. Você e um milhão de pessoas têm o mesmo boneco. Não, a FGO permite você customizar isso. Tanto que ele permite até você selecionar a ascensão que você mais quer daquele boneco. Que você mais gosta. E esse aqui foi um erro grotístico ao eles fazerem isso. Eles não pensarem ainda mais pra frente. Realmente isso aqui era bem óbvio. Eu não sei se eles tiveram pouco tempo, se foi coisa da lasanha, no caso da Sony. Mas eles deram mole. Mas eles voltaram atrás graças à demanda dos players whales. E temos aqui que agora eles vão retornar as moedas usadas pra craftar graal. Isso vai ajudar muita gente porque vai ser muita moeda que vai voltar. E meu amigo, isso vai ajudar não só para craftar graal no futuro, mas também para desbloquear appendix novas dos low stars. Principalmente dos low stars. Os dois dourados e os whales vão se beneficiar. Porque como eu falei, é uma jogada que não teria como os players prever futuro. É injusto. A segunda parte é onde eu não entendi. Onde ele falou que, além disso, para todos os usuários, calcularemos o número de santo grau que poderia ter sido craftado no passado a partir do número de moedas de servos que foram adquiridas. E forneceremos o número de santo grau que não foi craftado. Eles vão dar grau pra gente baseado... a partir do número de moedas de servos que foram adquiridas. Eu não entendi muito bem isso daqui. Mas mais grau estará vindo. Ok, continuando aqui. Ó, eles falaram. Iremos dar a resposta a esses assuntos o mais rápido possível. Assim que estiverem prontos. Resumindo, ainda vai vir mais detalhes pra gente compreender. Para aqueles que necessitam de novas funções, daremos prioridade ao planejamento de adições. Mas também estamos nos preparando para vários eventos. Resumindo, Summer, que tá próximo aí. Ao mesmo tempo. Por isso, agradecemos a compreensão que isso pode levar vários meses. E faz sentido. Além disso, como o nosso pedido de desculpas, iremos dar 120 centos quartos para todos os usuários. Muito bom. Já tá na conta? Já, tá? Já peguei. Como tá na tela. Mais uma vez, eles estão pedindo desculpas aqui aos jogadores do FGO devido à falta de consideração e que acabou prejudicando, de certa forma, esse aniversário especial. Continuaremos trabalhando duro para tornar o FGO bem mais divertido. Pedimos desculpas pela inconveniência. E, de fato, esse aniversário foi muito bom. Foi melhor até que o aniversário do ano passado, sendo bem sincero. Em quesito de novidades. Teve bastante qualidade de vida. Muita coisa legal vindo para o jogo. As apêndices foram uma coisa muito boa também. O único problema, realmente, foi eles não terem pensado no meio de... Compensar o fato do player não ter visão do futuro e saber que valeria a pena não gastar nas apêndices. Eles tinham que ter pensado nisso. Eles tinham que ter pensado nisso daqui logo de cara, de poder desativar e ativar outras kills. Seria bem mais fácil. Ou anunciar o que vai vir na campanha de 30 milhões de downloads. Falar, ó... A apêndice tá aqui, mas vamos ter um meio de recompensar moedas na campanha de downloads. Que talvez tenha, tá? Não é a confirmação. Eu acredito que vai ter. Mas talvez não tenha. Resumindo. É o que eles falaram aqui, ó. A falta de consideração cuidadosa. Realmente aconteceu, ó. Porém, 120 centos quartos aí. De brinde. Olha só. O free to play, mais uma vez, se beneficia no pra cacete, né? Ó, 120 centos quartos é muita coisa. É literalmente dois... Dois campanhas de... Dois... É mais do que a gente recebeu da live de aniversário. Que era 120 centos quartos só da live, né? Muito bom. Esse aniversário aí bateu... É... No total de... Qual... Como é que é? 600. 600 centos quartos. Que era 400... 602, sendo bem preciso. Foi... Foi 482 centos quartos que esse aniversário deu. Quem tá em dia com a história, obviamente. Mais 120. 602 centos quartos. É... Passou. Passou do aniversário anterior, que foi 540. E ficou um pouco acima da média de... De esse que a gente recebe. Que é 500. Geralmente é 500 a média de centos quartos que a gente recebe por aniversário. Tirando aí o sétimo aniversário, que foi o único fora da curva. Que passa de mil centos quartos. Enfim. Pessoas, é isso. Comenta o que você achou. No NA. Infelizmente, nós não vamos ganhar 120 centos quartos. Fico muito triste com isso. Porque vai vir encurtido já pra gente. E... Vida que segue, pessoas. Beijo na bunda. Deixa o like. Comenta aí o que... O que vocês acham? O que vocês acham que vai... Que vai acontecer... Nessas mecânicas. O que mais detalhe vai ter? Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Feito com apoio de Alex Ribeiro, Rony Gomes dos Santos, Lucas José. Muito obrigado. Se você quiser apoiar o canal, link na descrição.